O presidente Jair Bolsonaro sancionou a nova lei do Fundeb, que garante aumento na participação do governo federal. Praticamente no apagar das luzes, uma medida que agrada toda a sociedade brasileira. Segundo a Agência Brasil, a participação federal passa dos atuais 10% para 23%. O aumento será escalonado. No ano que vem, o percentual passa para 12%. Em 2022, 15%. Em 2023, 17%. Em 2024, 19%. Em 2025, 21%. E a partir de 2026, 23%. A Secretaria-Geral da Presidência informou em nota que essa emenda ampliou a complementação a ser feita pela União ao Fundo. Deu prioridade à educação infantil para a aplicação dos recursos, fortaleceu os conselhos para maior fiscalização e controle e valorizou os profissionais da educação. O novo plano reserva 70% dos recursos do fundo para remuneração de professores. O texto, agora sancionado pelo presidente da República, foi aprovado no último dia 17 de dezembro pela Câmara dos Deputados. Tony Rodrigues, além da notícia. Ainda mais a partir de 2026, 239, 215, 216, 236, 249, 216, 359, 249, 241, 249, 259, 249, 259, 249, 259, 249, 259, 259, 259, 259, 259, 259. Obrigado.